Um estudante paraibano conseguiu ser aprovado na Faculdade de Relações Internacionais, na Polônia. Agora, ele está fazendo uma vaquinha virtual para pegar esse voo e decolar nos estudos. Em 2016, concluí o IFPB, fiz técnica em informática, e decidi que eu queria estudar fora. Inicialmente, eu tentei bolsas ano passado, no caso, em 2017, nos Estados Unidos. Fiz todo o processo de candidatura, o vestibular americano, e tentei 15 universidades. Passei em duas, mas eu não consegui a bolsa o suficiente para poder estudar lá. Visto que é bem caro, assim, o valor anual da sua estadia na faculdade e também o valor da faculdade. Então, recebi o resultado esse ano, da aprovação dessas faculdades, e eu vi que não dava para ir. Então, como eu não desisti do sonho de estudar fora, eu descobri essa oportunidade em grupos que eu participo, onde tem brasileiros de vários estados estudando em vários lugares, em vários países diferentes. Eles compartilham as universidades onde estudam, bolsas que elas oferecem. Então, descobri a da Polônia. Comecei a pesquisar sobre o curso de Relações Internacionais que ela oferece, que é o curso que eu vou fazer, que me interessa. E eu vi que o curso se encaixava com o que eu estava procurando, porque, assim, futuramente, eu pretendo prestar o curso de Diplomacia, e eu vi que o curso de Relações Internacionais seria ideal para essa preparação. E estudando fora, ainda mais, porque eu vou estar botando em prática o meu conhecimento de idiomas constantemente, inclusive o inglês, principalmente porque o curso vai ser ministrado em inglês. Então, eu vi que eram coisas que me interessavam realmente e que seria válido eu tentar essa oportunidade. Então, eu tentei, fiz o processo de candidatura, concorri com pessoas do mundo inteiro. Eu fui um dos 43 a nível mundial, passei em sexto lugar e estou indo compor essa turma. Fiquei muito feliz, eu achei que eu não ia passar, porque eu já estava desanimado da primeira, por não ter conseguido a bolsa. Mas, assim, tentei, consegui a aprovação e agora estou nessa batalha para conseguir ir para lá. O valor da faculdade, o anual, é 4 mil euros, dá em torno de 18, 19 mil reais. Por que eu tenho que pagar? Porque, assim, a faculdade só oferece bolsa no segundo ano. Então, no primeiro ano, todos os alunos que são calouros, eles precisam pagar o valor do primeiro ano. Ela não oferece bolsa para quem é calouro. Por isso que eu estou fazendo toda essa campanha, esse movimento, para conseguir o dinheiro de pagar a faculdade. E, assim, eu já fiz bingos, rifas, vendi docinhos, dei palestras, fiz tudo o que eu podia conseguir a minha ida. Estou muito feliz que eu consegui. Consegui pagar a primeira parcela da anuidade de 2 mil euros, ou seja, a metade. Consegui pagar visto, passagens, consegui o dinheiro para a estadia dos primeiros meses. E agora a batalha continua para conseguir pagar a segunda parcela, que é em fevereiro. Esse é o meu maior desafio. Inicialmente, eu ficava pensativo. Eu descobri que uma menina daqui de Campina Grande já faz o mesmo curso que eu vou fazer, já está há um ano lá. E eu fiquei me perguntando, cara, eu vou para a Polônia. Eu vejo muita galera indo para os Estados Unidos, muito, França também. E eu me perguntava, Polônia, por que Polônia? Só que eu gosto de desafios. E vai ser um grande desafio cultural, barreira da linguagem, porque polonês não é fácil. Já comecei os estudos, mas realmente é complicado. Mas é isso que me deixa assim mais animado. É esse desafio de se adaptar. É esse desafio de se adaptar que me chama a atenção ainda mais, sabe? Se você curtiu a história desse menino e quer contribuir com o sonho de Henrique, é só depositar qualquer valor na vaquinha virtual que a gente vai deixar aqui na tela. Aplausos 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 Obrigado.